Amigos Pé Amigos Pé Isso é uma feitiçaria danada, viu? Nessa África Toda vez que eu vi esse negócio, parece com mãe Não, não sou nem feiticeira, Carlos Olha isso, a mamãe lembrou você quando foi rainha do Maracatu em 14 Em 14 a minha mãe nasceu, em 1914 Isso é um novo É que o Santos Dumbo fez o primeiro levantamento do ombo Do 14 pizza Adição, galera, eu tô mexendo, tem no seu semelhinho Liga, 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 liga Então, mamãe, eu vou ligar agora, pra Cleuda Você é nome de quem, Gaia? O apelido dela é Caldo de Pé da Eu te feio É o seguinte, quem está mandando é Larize Aí disse, meu senhor, uma vez a gente tava assim babando Aí pediu um caldinho, que ela é cozinha, caldinho pra tirar gosto Aí quando a gente tava lá no bem bom, aí tomou um caldinho, Douglas, meu maricônia Tomou, não tinha uma pedra dentro Eita pau! Tomou tão pedaço dentro dela, a gente trouxe um apelido de caldo de pedra ou sopa de pedra Eita pau! Rapaz, isso que ela pega, tem que manter nela e isso Chegada! Ai, tem a culpa Mas quando tem a culpa, negado, vou ler aqui os comentários das fotos no site www.mução.com.br A tia Hernani Rodrigues, ele entrou no site, comentou aqui uma foto da mundiça Todinha aqui na África do Sul, disse Mamãe, gostaria de uma foto sua? Eu vou tirar uma foto nua pra você, tesouro Não, aí vai juntar mosquito, aí não é uma coisa do rapaz Juntar mosquito, juntar mosquito por quê? Tá grinchando, mamãe É verdade Mamãe, eu tô na votação pra senhora ir pra playboy Ele não quer não que não dá pra ver nada, não por causa da barriga Da barriga da tua mãe, piru Ah, e outra coisa, ele disse Mamãe, não manda foto nua, eu te sei, sei que nem uma manga pô Juntar muito mosquito Juntar mosquito aí, basta sair da tua avó, seu couro Marco Vinicius da Silva Souza, ele comenta aqui no site, a foto da negra Que não é produzido Muzão, essa aí é sua mãe ou sua bisavó? Como é sua, mamãe? Vai dentro, liga ela Ela é mais nova, mas tem cara de ser mais velha do que a bisavó, né? Vai dentro Aparece um frankistênio Velhas estradas Raposa doida Oi, não sai daqui, não daqui, papão, que eu vou liga lá Eita, liga lá Eu não vou liga lá Eu não vouüsse